Agora as informações do Atlético. A campanha do Atlético no Campeonato Goiano deixa a desejar. Tanto que o vice-presidente Adson Batista criticou o time e anunciou mudanças. Momento bom para mostrar serviço na volta ao time titular. Ele tem todo o direito de falar que ele viu a última partida que foi da equipe. Ele está vendo de fora. Mas é isso, eu acho que o grupo está bem focado. A gente está treinando forte cada dia. Se respeitando, sempre com humildade. E cada um se abraçando para nós poder alcançar o nosso objetivo que é chegar na semifinal. O volante Abuda jogou pela última vez justamente no empate por 3x3 com o Itumbiara. E sabe que agora fora de casa não dá para vacilar. É uma equipe de muita qualidade. Do outro lado tem muitos jogadores de qualidade. A gente tem que respeitar, chegar lá com humildade. E fazer uma grande partida, sempre respeitando, com humildade. E tentar buscar os três pontos. Com o recado da diretoria e pressão pela vitória, após empatar por 0x0 com o Iporá, não custa dar um outro recado. Só que para a torcida. Se é que ela vai entender. Tem um pouquinho de paciência, né? Porque a equipe é nova. Nem se compara com a do ano passado, que foi campeã. Entendeu? É isso. Dá um tempo para os garotos que chegaram também. Entendeu? Com todo o respeito. Mas nós vamos conseguir o nosso objetivo. Vamos tentar entrosar o mais rápido possível. Comprar a ideia do treinador. Porque a gente montou uma equipe para ser campeão. Entendeu? Respeitando todas. Com humildade. Eu acho que a gente vai chegar no nosso objetivo. É, eu entendo o jogador pedir paciência, né? Paciência, paciência. Mas lá dentro do Atlético, o pessoal mesmo perde a paciência rápido às vezes. Bom, pessoal. Para o Atlético é tudo ou nada? Para o Marcelo Cabo é tudo ou nada no domingo lá em Tumbiara? É, eu acredito que é quase dessa forma. O Atlético precisa de uma atuação convincente e o Atlético precisa do resultado. Porque o último jogo contra o Iporá deixou uma desconfiança muito grande. E pelo que nós conhecemos de Atlético, pelo que a gente espera também do Atlético, que esse ano é o representante de Goiás na Série A, o time precisa convencer um pouco mais. E aí, Doni? Domingo é jogo tenso em Tumbiara, que ainda não venceu também no Goianão? Eu acho que é jogo tenso pelo lado do Atlético. O Tumbiara me parece que está numa zona de conforto legal. Porque senão já tinha acontecido alguma coisa lá, alguma bronca. Você vê, a Paracidense começou mal, levou bronca, já está em primeiro lugar no grupo. Agora, o Atlético vai estar o campeonato todo com essa situação. Primeiro porque vem de um título de Série B do Campeonato Brasileiro, um título nacional. Trocou o time, a torcida, por mais que a gente entenda o argumento do jogador, a Buda e a torcida, entende até certo ponto. Mas não está vendo melhoria nessa equipe. Claro que sabe que não é a mesma equipe, mas vai ter a cobrança, porque está acostumado com aquilo. E até agora o Atlético não mostrou esse serviço. Nós tivemos aquele imbroglio aí do Marcelo Cabo. O torcedor, na hora que o time joga mal, lembra disso. Entendeu? Então, a atenção para o lado do Atlético é grande. E o Atlético vai jogar agora, porque até então, Pasqueta, ele era líder. Ele estava líder do grupo dele, jogando mal, etc. Agora ele não é mais. Muito obrigado.